Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero bater um papo aqui com vocês e o assunto é gravidez. Como vocês viram, eu anunciei aqui no canal um tempo atrás a super novidade que eu estava grávida. Eu contei um pouquinho de como foi esse processo de engravidar, da descoberta, os primeiros exames que eu fiz, como foi na médica. Então se você tem interesse nesse tipo de vídeo, corre lá se você ainda não viu e depois você volta para assistir esse ou assistir esse e volta para lá, tudo bem? Bom, a ideia aqui é atualizar um pouquinho vocês, porque eu contei essa novidade já faz uns três meses, tem que passar muito rápido. Eu estava acho que com quatro meses quando eu gravei o vídeo e eu já estou com sete, quase terminando o sétimo mês. Então atualizando a minha barriga, ou melhor, a Lulu, a Luísa, já são de 29 semanas, tá? Eu quero tirar algumas dúvidas básicas, umas curiosidades, né? Na verdade não é tirar dúvida, alertando aqui que eu não sou nenhuma profissional, nenhuma experte no assunto. Esse vídeo não vai substituir uma consulta ao seu médico, ao profissional que te acompanha, um nutricionista, um personal trainer, seja lá o que for. Eu reuni aqui algumas dúvidas pertinentes à gravidez, que eu já passei por isso no começo, a gente fica muito curiosa, precisa de informação. E eu estou contando aqui, na verdade, o meu relato, as minhas experiências e que isso talvez possa te ajudar de alguma forma, né? E se você tiver dúvida, não hesite em contatar um profissional que realmente possa te dar todo o suporte necessário, ok? Então, vamos lá. Bom, respondendo a principal pergunta é de quantos meses eu estou. Então, eu estou no sétimo mês, 29 semanas, eu completo 30 quinta-feira. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é uma segunda, então está quase lá, quase terminando o sétimo mês. Ainda falta mais uma semana e meia para terminar. E a expectativa, ela é cada vez maior. Sim, algumas amigas me perguntam se eu estou ansiosa, como eu tenho me sentido esse último tempo. E para falar a verdade, gente, eu trabalhei muito a minha cabeça, porque eu acredito que todos nós somos ansiosos, uns mais que os outros, obviamente. Mas a gente vive numa sociedade que é nos cobrada tudo o tempo inteiro, entrega de trabalho, entrega daquilo. Então, a gente vive ansioso mesmo sem saber que é uma ansiedade. E eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, tenho trabalhado isso já desde que eu saí do trabalho, porque não estava me fazendo bem. Então, eu não queria colocar muitas expectativas também nesse momento da gestação, sabe? Passar os nove meses que você está gerando, pensando, ai, como a bebê vai ser, como vai ser a cara de quem, não sei o que. Porque já é um mundo para se pensar. Caso essa seja a sua primeira gestação, e por acaso você está vendo esse vídeo também, eu gosto de comparar muito, porque para mim, esse processo todo tem sido muito similar ao que é a preparação de um casamento. Porque o casamento é uma festa grande que você vai dar, um momento super especial da sua vida. E são vários ganchinhos que você tem que pensar e planejar para que naquele grande dia tudo seja executado da melhor forma, para que não falte nada para você, para os seus convidados. E eu vejo a gestação muito dessa forma, sabe, gente? Porque, na realidade, para mamães de primeira viagem, essa sensação, a gente não sabe o que esperar, sabe? É uma caixinha de Pandora mesmo, que você escuta muita coisa de pessoas, então são experiências, as pessoas começam a palpitar, você precisa disso, daquilo e aquilo outro, só que é muita gente com características diferentes, então tem uma hora que você dá um pane, assim, fica meio perdida. Então é muita coisa, sabe? Enxoval que você tem que ver, preparação do parto, você estudar que tipo de parto você quer, é tomar todo o cuidado com a sua alimentação durante a gestação, com as atividades que você faz ou deixa de fazer. É, assim, é uma atenção realmente especial que a gente tem que ter nesse momento, tá? Para não prejudicar o bebê em primeiro lugar e a nós mesmas também. Então a minha dica é se informe, né? Aproveitando esse gancho, eu quero dar uma dica que é se informe. Eu sei que vai vir muita gente e é legal a gente ter essa troca de experiência. Eu aqui também estou fazendo esse papel que é entregar o meu relato, a minha experiência. E eu quero que ao invés de você sair criticando, de repente, a mim ou outras mulheres que passaram por isso, realmente absorva aquilo que faz sentido para a sua vida, escuta. Cada caso é um caso, realmente, porque cada gestação é única, cada bebê é único, cada mulher é única. E nem tudo vai ser igual para todo mundo. Então, o que pode ser bom para mim, de repente, pode não ser legal para você por N motivos, sabe? Então é legal a gente escutar a experiência de muitas mulheres e ver aquilo que faz sentido. Mas deixar de lado um pouco essa dor que a gente tem, ou, sabe, essa coisa de reclamar muito. Ai, não tem nada a ver o que fulana falou. Ai, não sei o que, esse fulana falou aquilo. E, na realidade, é aproveitar, porque, né, toda mulher teve uma experiência única. E, de repente, alguma coisa daquela gestação de nove meses ou, sei lá, o pós-parto, daquela situação daquela mulher vai fazer sentido para a sua vida em algum momento. Talvez você precise ou não. Dado tudo isso, é uma experiência muito boa. Então, eu não queria me sentir tão ansiosa com o nascimento. Por quê? Porque já é uma imensidão de coisas que a gente tem que se envolver, pesquisar e nos preparar. Então, eu foquei realmente nessa parte do enxoval, dos preparativos do quartinho, do que eu precisava me informar ou fazer para o parto, para o pós-parto. Eu procurei entender esse momento. Eu ainda não terminei aquilo que eu planejei e me propus a fazer. Eu comprei um curso também, depois eu posso deixar aqui no bloco de informações, se você tiver interesse, de uma médica que eu sigo e que eu gosto muito das técnicas que ela aplica, do aprendizado, da forma que ela conduz. Ela também já tem uma filha, está na segunda gestação. E ela ensina sobre rotina do sono, as rotinas especiais, porque, realmente, gente, tem muito material na internet. E é confuso para a gente, né? Se a gente for seguir, de repente, só o que a gente escuta, eu não acho tão legal, mas fica a critério de cada um. Porque, de repente, quem vai te passar uma informação é sua mãe, que te teve, sei lá, 30 anos atrás, talvez, ou mais, e as coisas mudaram, entende? Então, não é por mal. É claro que alguma coisa dali vai servir, mas muita coisa muda. Se a medicina muda de tempos em tempos, né? Eu acho que a gente tem que saber se atualizar também, aproveitar as novas técnicas, mas com responsabilidade, né? Porque, realmente, tem muita gente no mercado. Então, é ver de onde você está tirando essa fonte. Se é uma pessoa responsável, procurar saber no Google mesmo, ou outros relatos nas redes sociais, ver se tem alguma reclamação, alguma queixa contra aquela pessoa, ou o método que ela ensina também. E aí, absorver aquilo que faz sentido dentro da sua realidade, tá? Então, eu comprei esse curso. Eu preciso, realmente, me aplicar. Eu comprei já faz um mês, mais ou menos, e ainda eu consegui escrever uma ou duas aulas. Não é por falta de interesse, né? Nem falta de tempo, eu diria. Mas é porque, realmente, eu estou priorizando outras coisas que eu acredito que, no meu caso, faça mais sentido, tá? E eu vou deixar esse curso um pouco mais pro final, perto do nascimento, onde eu não vou conseguir fazer tanta atividade física no sentido de movimentar. Então, eu vou ter mais tempo ocioso, em que eu possa ficar mais no sofá e me dedicar pra esses temas de estudo mesmo, tá? Aproveitando esse gancho também, isso quer dizer que, até hoje, o sétimo mês, eu tentei, procurei fazer tudo aquilo que exercia uma força minha, né? Atividades motoras mesmo. Então, de repente, o que eu quero dizer com isso é, eu fui buscar fazer o enxoval, e aí eu ia no... Eu fui no Brás, eu fui já na Lapa pesquisar, eu ia nas lojas comprar. Então, essa locomoção, assim, coisas que dependiam de uma força física, eu preferi fazer até aqui, porque eu escutei de muitas mamães que depois, de certo tempo, fica mais cansativo, o peso, né, do bebê, e você... a gente fica mais ofegante, porque é sangue circulando a mais, você tá carregando uma vida, então você realmente fica mais cansada, e eu preferi se desfazer dessa forma. Falando de como eu me senti até aqui, até o sétimo mês, eu não sei, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso no vídeo que eu fiz a revelação, mas nos primeiros meses, e isso é muito particular de cada mulher, não é porque eu senti que você vai sentir, cada mulher tem, novamente, né, tem uma experiência, e no meu caso, graças a Deus, eu fui muito abençoada, eu não tive enjoos até o quarto mês, na verdade, até hoje, né, eu tive alguns momentos esporádicos que eu passei mal, que eu vou falar um pouquinho hoje a já, mas eu não tive enjoos, sabe, de todo dia, com aquela ânsia. O único sintoma, assim, que eu tive no início da gestação foi realmente o sono, era um cansaço, um cansaço que eu precisava dormir um pouquinho. Era sempre após alguma refeição, gente, é impressionante. Eu acho que, sei lá, você fica bem alimentada, vai dando aquela, sabe, aquela sensação de relaxamento, e eu via muita necessidade de esticar um pouquinho aqui no sofá. Era um cochilo de 20, 30 minutos que resolvia a minha vida. Perfeito, né? E era só uma vez, realmente, ao dia. E isso já me satisfazia. Foi o único sintoma que eu senti no início da gestação. Como muitas mulheres já sabem, né, talvez você esteja passando por o segundo trimestre da gestação, é o trimestre que todo mundo fala que ele é mais tranquilo, no sentido de que os enjôos, normalmente, já passam, os sintomas mais chatos do primeiro mês, de dor, de cansaço. E também não tá aquele peso do terceiro trimestre. Então, no segundo trimestre, o sono, realmente, ele passou, no meu caso. Eu não via mais necessidade de tirar os cochilos. De sintomas físicos, a única coisa que eu sentia, realmente, era um desconforto, principalmente aqui. É realmente onde o bebê aloca, gente. É pra baixo do umbigo, assim, no baixo da barriga, sabe? Algumas vezes era pra cima também, mas, normalmente, aqui embaixo, uma espécie de cólica, às vezes, um peso grande. No começo, no quarto e no quinto mês, eu sentia essas dores mais localizadas aqui e parecida com uma cólica. Por quê? Na realidade, o seu corpo, ele tá... O bebê tá ganhando espaço, ganhando peso, crescendo, e ele tá expandindo aqui dentro. Então, o seu útero expande, né? A placenta se locomove, o bebê também se locomove. Então, aquilo gera um desconforto, realmente. Mas, pra mim, não foi nada grave, assim. Eu tenho dores piores no dia a dia, com enxaqueca, com outras coisas. Então, faz parte do processo. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, de tentar também não focar muito na dor, porque nada mais é. A gente precisa entender que a gente tá gerando um corpo dentro do nosso corpo. Então, não vai ser sem dor, não vai ser, sabe, lindo, maravilhoso. E, dentre todas as coisas possíveis que acontecem com milhares de mulheres, eu me sentia sempre privilegiada nesse sentido. Porque, gente, eu sei, já escutei histórias de mulheres que tiveram que ficar de repouso uma gestação inteira. Pré-eclância, outras coisas. E, realmente, isso deve ser muito difícil. E, graças a Deus, eu não tive. Então, eu tentei focar positivamente, mesmo nesses pequenos sintomas, sabe? Que, realmente, não era nada demais se comparado a outras dores, a outras coisas. E, como eu disse, é uma parte natural do processo. Já pro final do segundo trimestre, o sexto mês e agora o sétimo mês, as dores mudaram um pouquinho, né? A barriga, essa dor de cólica, eu não costumo sentir muito. É muito esporádico, muito de vez em quando mesmo. E eu tenho sentido mais dor na costela, na lombar, que a bebê já tá ganhando peso. Então, acaba sobrecarregando um pouco a gente nesses locais. Mas, uma coisa que eu acredito que me ajuda muito é fazer atividade física. Eu faço atividade física desde antes da gestação. E, assim que eu soube que eu estava grávida, eu queria continuar. Porque eu sei que seria bom pra mim, que seria bom pra bebê, que seria bom pro pós-parto. E, né, eu acho que eu comentei isso no outro vídeo, eu falei com a minha médica, ela autorizou. E eu, em seguida, já procurei uma profissional especializada em acompanhar grávidas. Então, eu tenho acompanhamento com uma personal trainer. Ela não fica aqui, em São Paulo, que é onde eu moro. Ela é de Espírito Santo. Mas, eu achei na internet, me identifiquei. Como eu já tinha uma noção dos exercícios, a questão de postura, eu me senti segura pra fazer isso. Então, eu contratei ela. E funciona super bem, tá? O que que acontece? Os meus treinos são divididos por trimestres. Então, no primeiro trimestre, que foi logo que eu soube no segundo mês, eu já contratei. Ela passou um treino pra mim, um segundo, outro. E agora, no terceiro, eu estou com outra proposta. E aí, ela... Como funciona, né, pra mim isso? Ela manda de escrito um cronograma do que eu preciso fazer, o tempo, toda a estrutura bonitinha. E manda os vídeos também de como são os exercícios. E aí, sempre que eu recebo esse novo treino, eu gravo, né? Por ela, eu gravaria todos os dias, tá, gente? Mas é que às vezes fica um pouco complicado. Eu não consigo gravar o treino inteiro porque acaba demorando mais. Então, eu gravo esse treino novo a primeira vez que eu vou fazer e passo pra ela. E ela vai corrigindo se a postura tá certa, se a cadência tá certa, que é o tempo que você faz, né? Por exemplo, você vai fazer o bíceps aqui. A cadência é o tempo que você levanta e abaixa o braço, sabe? Tudo isso é importante pra uma prática de atividade física e principalmente durante a gestação. Então, eu me sinto muito bem acompanhada. Não tive problemas até hoje. Gosto. E se puder, depois da gestação também, quem sabe, eu continuo com esse processo com ela. Pegou mágoa, né, gente? Que eu falo demais. Bom, então, a prática de exercício físico pra mim tem sido algo muito natural e que eu acredito que ajuda muito, tá? Não só o exercício, porque ele estimula os seus músculos agora. você acaba se alongando também, fortalecendo regiões, fortalecendo músculos e também tem alguns momentos que a gente faz um cardio. Então, é toda uma preparação e eu achei super importante ter isso pra estar bem preparada na hora do parto, né? Se você não sabe, a minha ideia principal é ter um parto normal. Por favor, não me desencoraje, gente. Eu sei que dói, eu tenho super medo de dor, eu odeio sentir dor, mas, assim, é uma escolha minha por enquanto. Não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que eu vá conseguir, mas eu quero tentar, eu quero ter essa oportunidade de tentar. E de verdade, gente, se você é esse tipo de pessoa que desencoraja, que já passou por isso ou que você não quer de jeito nenhum ter parto normal, não desencoraje outra pessoa que queira, sabe? Eu acredito que esse é um processo natural. É assim que Deus nos fez, é assim que Ele planejou que fosse. É óbvio que a medicina tá aqui pra ajudar, então, se for necessário e se eu não conseguir, se a dor for super insuportável pra mim, eu vou partir pra uma cesárea e pronto. Mas essa é a minha chance, é o meu momento de tentar e eu gostaria de seguir com isso. Então, por favor, não deixe comentários de que dói, de que isso, que é aquilo que todos nós já sabemos. voltando, eu queria estar preparada fisicamente pra esse momento também, tá? Do parto. E pós-parto também, a gente conseguir voltar mais rápido ao peso, conseguir fazer as nossas atividades normalmente. Eu acredito muito nisso, mesmo que eu faça uma cesárea, se eu já fiz atividade, né, até o final da gestação, com responsabilidade, obviamente, né, mas me exercitei, eu acredito que seja muito mais rápido esse retorno e eu não falo só esteticamente, óbvio que a gente não pode ser hipócrita a esse ponto, porque, de fato, todas nós, né, a maioria de nós nos preocupamos com isso, mas é principalmente, poxa, eu quero, sei lá, eu preciso ajoelhar pra brincar com a minha filha, eu quero ter essa mobilidade mais rápido, sem muita dor, ah, eu preciso dar um banho e é óbvio que quando você faz um corte, né, aquilo independente dos exercícios, mas essa recuperação eu quero que seja a mais rápida possível e da melhor forma possível, é por isso que eu também mantenho os meus exercícios. Gente, eu não treino nada demais, tá, às vezes eu posto lá no Instagram, se você não me segue ainda, aproveita lá, K com dois As, C, A, A, vetore com dois T's. E eu posto, né, os meus treinos durante a semana, às vezes a pessoa me acha super fitness porque eu tô treinando na gestação, e na realidade não é, é uma questão de disciplina mesmo, eu nunca gostei de treinar, mas eu sei que é necessário pra mim, pro meu futuro, eu não quero me tornar uma idosa tão dependente das pessoas, eu quero poder me movimentar livremente, quero, sabe, tá bem disposta fisicamente e mentalmente porque o exercício, ele também ajuda. Então, uma das coisas também que me fizeram continuar o exercício na gestação foi, eu sei dos meus limites, eu sei o quanto foi difícil chegar até aqui, no sentido de ter uma rotina de treinos, de ser comprometida em fazer o treino pelo menos três vezes na semana, que é o que eu faço hoje, tá, antigamente eu fazia às vezes quatro vezes na semana, que não é muito perto de algumas pessoas, mas pra mim já era uma super conquista. Então, eu sei que se eu parasse durante nove meses da gestação, e depois mais os primeiros meses, né, do nascimento, que são difíceis, que são cheios de novas experiências, enfim, até eu voltar, sabe, a estaca que eu estava agora, pra mim isso é muito difícil, então, meu maior, meu maior incentivo na realidade foi esse, sabe, foi não parar pra que lá na frente realmente eu tenha a necessidade de voltar mais rápido, é, porque eu nunca gostei, gente, então se eu depender de gostar pra fazer atividade física, eu nunca vou fazer, e é isso que eu quero deixar também nesse vídeo, não espere à vontade, eu sei que você já escutou isso de inúmeras pessoas, e a gente tem essa leve tendência, né, de achar que a gente tem que fazer as coisas quando de repente pintar uma ideia e é que eu vou fazer, ai, quando tiver tempo eu vou fazer, quando eu sentir vontade eu vou fazer, gente, tem a gente que faz, a gente que administra, então, é questão de prioridade mesmo, de responsabilidade, de compromisso com você mesma. Better late than never I see us spending days together Sketching pictures up And singing songs Wondering what I did Before you came along Oh, you're just What I need